Por isso não desliga o telefone Me dê mais uma chance de explicar De vendo conversar com outro homem Sentir tanta vontade de brigar Cuidando fogada, quebrando tudo De rebaixão, ele defendeu por um tanto Mas antes tudo foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pronto, eu te confesso Que não sou santo, mas me perdoe por favor Mãe, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Mãe, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver Só para mim Amém Amém